E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar uma pausinha nessa análise do competitivo e na nossa preparação para o YCS, mas não por completo porque eu ainda vou falar do YCS e vou te sugerir um bom deck que Soul Fusion trouxe a nós para você jogar este evento. Esse é um deck que eu gosto de chamar de entrada para o competitivo, ele tem um investimento mais baixo comparado àqueles do topo do competitivo e tem resultados também diferentes, ele não vai te apresentar resultados como esses do topo, mas ele te permite ganhar jogos e mais do que isso, ele te permite a se desenvolver como jogador, porque ele, por te dar condições de vencer e de se sair bem, é nessa que você vai evoluir, você vai ter que se aplicar bastante na dificuldadezinha que ele tem, na falta de capacidade, eu vou dizer que ele tem comparado aos decks ali do topo do competitivo, você vai ter que se aplicar e ser um bom jogador para se destacar com ele. Então eu acho que esse tipo de deck é perfeito para quem está querendo começar a jogar competitivo, eu acho que ele te recompensa bastante nos bons resultados e ele te faz crescer, além de, claro, te dar uma chance de jogar jogos de um alto nível e ainda ganhar, querendo ou não, você precisa ganhar alguns jogos para se divertir. Por mais que perder faz parte, você precisa ganhar para se divertir. Se você curte os nossos vídeos, eu preciso que você dê um like em todos eles e inscreva-se no nosso canal e se você curte, quer ver alguma decklist, põe aqui nos comentários que na medida do possível, eu prometo, eu trago. Vamos dar uma olhadinha na decklist, eu vou te explicar tudo, vou te mostrar uns combos, vamos lá. Ok, nós estamos aqui com a minha lista de um deck e ela talvez seja um pouquinho diferente do que você vê por aí em análise, em outros canais no YouTube, ela tem alguns critérios. Primeiro, todos os decks que eu mostro aqui, eles estão mais alinhados com o meu gosto, com o que eu gosto de jogar e com mais do que isso o que eu acho correto na hora de jogar. Ela não está totalmente voltada para um combo, uma maluquice, não é o nosso plano. Eu quero que o nosso deck seja sólido e diversas das opções aqui têm relação com o quão consistente esse deck quer ser. Mais do que isso, eu tentei fazer ele na medida do possível não ser muito caro. Nós temos algumas opções aqui que são para um custo mais baixo, por mais que outras cartas sejam inevitável, um pouco mais caras. E o último critério que eu tomei aqui, eu fiz com que na medida do possível você conseguisse adquirir esse deck por completo agora no www.dualshop.com.br e eu consegui. Todas essas cartas aqui você consegue encontrar no www.dualshop.com.br neste momento. Talvez ali o deck adicional fugir um pouco desses critérios, ok? O deck adicional dele vai ser um pouquinho mais caro, é inevitável. Então, o deck adicional talvez você não vai conseguir encontrar todo disponível no nosso site, mas o deck adicional não é regra, né? Você tendo aqui algumas das cartas que são chave, eu vou mostrar para você, você vai conseguir jogar com o seu deck e você adapta o seu deck adicional com o que você pode ter. Mais do que isso, muitas das cartas nesse deck aqui, ele... Talvez você já tenha, o que faz com que o deck fique mais barato, né? Você talvez já tenha Lure of Darkness, você talvez já tenha Twin Twister, você talvez já tenha Arga the Knights e Summoner Monkeys, você já tenha Hand Traps, eu pus a Vayner aqui como uma opção que é bastante sólida, mas você pode usar, de repente você já tem um trio de Ash, você tem um trio de Ghost Ogre, você tem um Drawlock Bird, eu não sei, você pode usar a melhor Hand Trap. Mas deixa eu explicar esse deck aqui. Nós estamos usando a mecânica Orkust, que são esses monstros estranhos aqui, e eles têm características em comum. Enquanto eles estão no seu cemitério, você pode remover eles e ele faz algo. No campo ele não faz nada, no cemitério ele se remove e faz algo. Esse aqui, que é o de nível 3, é o segundo mais importante, ele se remove no cemitério, seleciona um outro monstro Orkust no seu cemitério, que tem um nome diferente do dele, e faz a invocação especial dele ali, traz um monstro do cemitério para o campo. É nosso Seer. Aqui eu tenho o Harpy Horror, ele quando se remove faz a invocação especial de um Orkust de outro nome, do deck, ele é o Graf. E nós temos aqui o Brass Bombard, que é o menos interessante, ele se remove para fazer a invocação especial de um monstro Orkust da sua mão, ele é o Libik. Então, ele funciona mais ou menos, esse deck aqui, eu acho que é uma boa comparação de eu fazer, como um Cruzádia, onde você tem um combo de poucas cartas, uma carta vai levando a outra, e você consegue fazer as jogadas de Monstros Link, e você vai crescendo entre os próprios monstros da estratégia. Nós temos aqui os Monstros Link da estratégia, o Link 2, o Link 3 e o Link 4, e você faz uma escadinha através deles. Mas, o Cruzádia, ele tenta, e tende a ser um deck mais agressivo, o Orkust tenta, e tende a ser um deck mais controle. Então, você tem agora opções, dependendo da sua forma, da forma que você mais gosta de jogar, você vai ter opções aí, em novos decks. Eu vou explicar para vocês os Monstros Link, começando pela Galatea, o nosso Monstro de Link 2, ela funciona da seguinte forma, você pode fazer com qualquer dois monstros de efeito, sendo que o deles tem que ser um Monstro Orkust, ela embaralha um Monstro Orkust seu removido, ele volta para o deck, para você setar, perdão, um Monstro Orkust não, um Monstro Máquina removido. Todos eles são aqui, na prática vão ser seus Monstros Orkust. Você embaralha um dos seus Monstros removidos para setar uma Spell or Trap Orkust do seu deck, e você pode ativar ela nesse turno, ok? Você só pode ativar uma vez por turno. Deixa eu só confirmar, não, você não pode ativar ela no seu turno, eu tô maluco. Ah, seta direto do deck, é isso aí, ponto. É que na minha cabeça você pode ativar lá nesse turno, porque eu só tenho Spell, eu não tenho Trap, enfim. Eu não tô usando Trap da estratégia no deck aqui. Você seta e você seta direto do deck, ponto. Outra coisa que eu tenho que dizer, e eu já dei a passar batida, é que quando você faz os efeitos dos Monstros Orkust, pra trazer Monstros de algum lugar, pelo restante do turno você só pode fazer a Spell Summon de Monstros Trevas, ok? Isso é importante, isso tá total relacionado às nossas jogadas. O monstro de Link 3 é o Longuirso, e ele, você também faz com pelo menos dois monstros, sendo um deles Orkust. Ele, quando está linkado, não pode ser destruído por efeitos. A Galateia aqui, inclusive, quando está linkada, não pode ser destruído por batalha. Estar linkada é estar numa zona com outro monstro Link a ponta, isso significa estar linkado. Ela não destrói por batalha, não destrói por efeito. Você pode embaralhar dois Monstros Máquinas removidos pra selecionar um monstro, o qual está numa seta que ele aponta, que é sendo um link de Monstro, que é um ponto de controle. Na realidade, um monstro linkado, um monstro que esteja numa seta que o Monstro Link aponta, você pode enviar pro cemitério. Ele não pode atacar no turno que ativou esse efeito. Então, esse efeito é interessante, vou explicar a relação disso. Qualquer monstro que está numa zona onde o Monstro Link aponta, você envia pro cemitério. E, por fim, nós temos o menos importante aqui, é mais uma ferramenta pra você finalizar jogos. Nós temos o Orcus Trion, que é um monstro de link 4. Você faz usando pelo menos um monstro acuste. Ele não pode se destruir por batalha e por efeitos de cartas. E você pode embaralhar três monstros removidos pra selecionar o ataque e a defesa de qualquer monstro linkado que o seu oponente controla, torna-se zero, e seus efeitos são negados. Então, você consegue negar qualquer efeito e tornar o ataque zero. É meio difícil você fazer isso, embaralhar três monstros removidos. Eventualmente acontece, mas você não vai usar esse monstro pra fazer isso, basicamente. Você pode, mas ele é um monstro de 3 mil de ataque, meio que ele que finaliza jogos. E você consegue colocar ele com determinada facilidade. Por quê? Se eu alertar você, o monstro que faz Special Summon do cemitério pode trazer monstros link. Então, você pode fazer Special Summon do monstro link 3 aqui e facilmente fazer um link 4, já que você tá usando o monstro link 3. É fácil você acessar monstros de link 4 e isso está diretamente relacionado à nossa estratégia toda. E qual é o nosso plano, então? Nós queremos que esses monstros, esses principais monstros, estejam no cemitério. Então, nós vamos abusar do efeito do Armageddon Knight. O Armageddon Knight vai enviar pro cemitério esses monstros, principalmente o que traz do deck, pra gente fazer jogadas de monstro link. Se eu tenho dois monstros link no... no meu... no meu... dois monstros, perdão. Dois monstros no meu campo, eu já posso acessar a Galateia. Então, por exemplo, o Armageddon Knight envia esse que faz special de 1 do deck, ele se remove, faz special summon desse que faz 1 do cemitério e, em seguida, eu vou usar os dois monstros pra fazer a Galateia. A Galateia vai embaralhar esse primeiro monstro, e esse eu deveria estar mostrando o combo. Mas agora eu vou completar. Pra setar uma Spell Trepper Custe, e... esse aqui, em seguida, já pode fazer esse special summon da Galateia do meu cemitério. Eu vou mostrar o combo, eu tô me antecipando aqui. Um segundo, deixa eu apertar botões. Botões foram apertados, certo? Vamos dar uma olhadinha no nosso combo aqui. Esse combo, eu vou explicar a minha lógica, ele é um combo de três cards, eu não consegui fazer com que ele fosse menos do que isso. E são três cards... ou quase, né? Porque... a carta aqui pode ser qualquer carta mágica, eu coloquei a pior, que nós tínhamos no deck, a carta que não ia fazer nada. Então eu quero aqui o meu Summoner Monk, uma Spell, e uma carta que eu vou chamar de um Extensor, que aqui eu estou usando o Jester Confist. Ele já apareceu algumas vezes aqui no canal, eu gosto bastante dessa carta, e ele pode se fazer Special Summon, ele entra em Special Summon da sua mão, desde que você não controle outro Jester Confist no campo. Então, é super tranquilo, ele só entra em Special Summon e te ajuda a fazer links. Eu vou explicar depois mais lógicas envolvendo esse monstro. E nesse lugar aqui do Jester Confist podiam ser algumas outras cartas, nós falaremos depois. Essa é a nossa jogadinha básica de turno 1 defensiva. Eu vou fazer o Summoner Monk e descartar a carta mágica para trazer o Armageddon Knight. Então, se eu não precisaria do Summoner Monk, poderia ser só o Armageddon Knight, ele tornaria-se um combo de duas cartas, se fosse o Armageddon Knight, mas eu quero mostrar assim por completo quão consistente esse combo pode ser, a Armageddon Knight vai enviar a carta que eu estava falando, que é o que faz Special Summon do deck. O que faz Special Summon do deck se remove para trazer o que faz Special Summon do cemitério. Agora, nós podemos acessar a Galaterra. A Galaterra, por sua vez, ativa efeito Embaralho Monstro Removido e vai setar aqui a Orkust Babel, é a nossa Field Spell. E essa Field Spell é a que faz tudo acontecer. Ela permite que nós ativemos os... Ativemos? Que eu... Ela permite que eu ative os efeitos dos meus monstros Orkust, tanto do meu cemitério, quanto virados para cima no campo, como se eles fossem efeitos rápidos. Ou seja, eu posso, durante o turno do meu oponente, remover o monstro do meu cemitério para fazer a evocação especial de um monstro do meu deck, por exemplo. Ou fazer o efeito da Galatea aqui, de Embaralhar e fazer... E setar uma carta mágica com a armadilha do meu deck. Então, essa é a relação da Orkust Babel. Da Orkust Babel. E, além do mais, se ela está no cemitério, eu posso descartar uma carta e pegar ela do meu cemitério, exceto no turno que ela caiu lá. Isso é importante também, porque isso, às vezes, faz com que você coloque os monstros que você quer no seu cemitério. Dando continuidade ao nosso combo aqui, eu vou usar os monstros que restaram para fazer o... Qual é o nome dele? Longuirso. O Longuirso entra no campo e ele é o que embaralha duas cartas para enviar o monstro brincado para o cemitério. Não tenho interesse em fazer esse efeito agora. Eu vou dar continuidade com o meu Jester Confit e vou usar ele para fazer o Topologic Bomber Dragon. O Topologic reprintado na Megalata é super importante nesse deck. Ele é a nossa jogada de turno 1 básica. Então, o Topologic, meio que você vai precisar ter. Porque qual é a relação? Qual é o plano com relação ao Topologic aqui? Eu vou encerrar meu turno dessa forma e o Topologic, quando um monstro entra numa seta que ele aponta, ele destrói todos os monstros no campo, nas main monster zones, que são as zonas de monstro principal, exceto essas duas aqui. Então, o meu Topologic é defensivo porque quando o meu oponente começar a jogar quando eu achar que convir, quando eu quiser lidar com os monstros dele, ele vai fazer aqui, ele vai baixar o Otsushinoku e aí eu não quero que esse bicho fique aqui, eu quero matar ele, eu posso fazer efeito do meu Orkust, esse aqui é o que faz o Special Summon do cemitério e fazer a invocação especial aqui do Longirso numa zona que ele aponta. E além do mais, tô até apontando pra essa zona aqui, se fosse o caso depois, pra lidar com o monstro que entrasse ali. Enfim, o monstro entra, vai ativar o efeito do meu Topologic Bomber Dragon, ele vai destruir todos os monstros, porém o meu Longirso não é destruído por efeitos de monstro, ou por efeitos de cards, e aqui eu lidei com as minhas mãos, meu oponente tá ciente do quão poderosa é a minha jogada, desistiu aqui do jogo. Vamos dar uma olhadinha no restante da decklist, um segundo, deixa eu retornar a ela, pronto. Então é mais ou menos isso, além do mais, quando a gente não estiver, quando não for todo mundo, a gente consegue fazer um spam de monstros link e finalizar o jogo. Então o restante do deck é meio que pra fazer tudo isso acontecer. Se eu quero usar o Summoner Monk aqui, eu vou precisar de Spells, eu coloquei muitas Spells no meu deck, e tem algumas outras cartas. Vamos falar das outras cartas Orkust. Uma das principais cartas aqui é a Orkustrated Return, ela me permite descartar um Monster Orkust ou World Legacy pra comprar duas cartas, é uma Destiny Draw. Então essa é uma forma muito boa de fazer com que os meus monstros cheguem no cemitério e eu comece a fazer efeito deles. Além do mais, a Galatea pode setar isso diretamente do meu deck pra que eu possa abusar desse efeito de comprar cards. Eu maximizo essa carta assim como os meus campos. Eu tenho aqui, ó, três campos e duas terraformes. Eu quero ver o campo, eu preciso do campo pra jogar. Ele não é um starter, ele não me faz combar, mas ele faz parte do meu combo. Então se eu já abro com uma delas, eu posso usar a Galatea pra setar a Return e comprar mais cards ou eu tenho como outro alvo outra carta que é muito boa também que é a Ainsatz aqui, eu acho que é isso. Ela é uma spell contínua e ela me permite quando o meu oponente fizer um Normal ou Special Summon dar um Foolish ou remover o Monster Orkust do meu deck. Pode ser do meu campo ou da minha mão também, se não me engano. da minha mão ou do meu deck. Eu posso pegar um Monster Orkust ou World Legacy da minha mão ou do meu deck e enviar pro cemitério ou remover. Então, isso aqui é muito importante, ela me faz dar um Foolish, isso é forte, e dar um Foolish me permite quando eu combinar com o campo já fazer efeitos também, já remover, já, enfim, de repente eu removo pra poder ter os dois monstros removidos e fazer o efeito do Longirso. Essa é uma carta muito boa. Então, são os três alvos que eu tenho pra Galateia. Eu quero ver os três, né? Então, eu maximizo as que são mais fortes aqui, de forma que se eu já abrir com as duas, seja por qualquer motivo, eu acesso a Insats. E além do mais, por exemplo, nós temos muitas cartas aqui que são limitadas a uma por turno ou que, de repente, eu não quero dois campos ou eu não posso ativar duas Returns, eu preciso de alimento pro meu Summoner Monkey. ou eu vou ter uma forma de comprar cards até chegar em um desses seis monstros que são os que me fazem combar através das alures, através das Returns. Tipo, se eu não comprei eles, o que será que eu comprei? me resta ter comprado essas cartas ou, se eu já tenho o Summoner Monkey, eu posso descartar uma delas e fazer a minha jogada que no final a função delas é me fazer chegar na jogada. Última carta, a última carta diferente que eu tenho aqui é a World Wand, World Legacy, varinha mundial, não sei, que é uma carta que eu me recusei a usar, eu não sei, essa, eu não achei nada melhor, honestamente, e ela não é uma carta horrível, ela é uma carta World Legacy, então ela interage aqui com a Orcústria, ela interage com algumas outras coisas e ele tem dois efeitos. O primeiro dele, na minha versão, a gente não vai conseguir usar muito, a menos que esteja tudo muito errado, quando ele cai no cemitério você pode fazer Special Summon de um monstro World Legacy da sua mão, você tem que ter aberto com os dois e dar um jeito de colocá-lo no cemitério, ou na realidade você pode viajar pro cemitério e ter aberto com o outro e fazer Special Desse, pode, mas o principal efeito é que ele se remove do seu cemitério pra fazer a invocação especial de um monstro Orcústria dos seus removidos, um monstro Orcústria removido, então ele se remove, faz Special Summon te dar mais recurso, esse monstro volta pro cemitério, esse monstro faz mais efeito. É uma carta de estender também, é um dos extensores aqui no nosso deck. E a lista se completa com o Reforcement of the Army pra gente usar sete Armageddon Knights, quatro, né, e aí mais três Summoner Monkey que é o principal alvo é o Armageddon Knight. Nós temos Twin Twisters que são cartas boas contra o formato e me permitem colocar cartas no cemitério, são essas dez primeiras aqui, me permitem colocar cartas, eu quero colocar elas no meu cemitério, além de ser alimento pro Summoner Monkey quando convir. Eu tenho Full Shiburo, muito forte também, eu tenho Hand Traps, apenas três, as que você puder ou achar melhor. E esse One for One também é relativamente questionável porque o meu monstro de nível 1 é o mais estranho, é o que faz special de um monstro da minha mão, eu preciso ter monstros na minha mão, mas ainda assim você consegue jogar com ele, você acessar ele talvez seja uma boa, você... o efeito One for One talvez te permita colocar monstros no seu cemitério, isso pode ser importante. Ele no campo pode dar lugar ao Link Uribo e aí facilmente ele tá no cemitério, de repente faz special summon de mais um monstro ou mais um normal summon, você consegue jogar, enfim, eu acho que funciona, mas isso aqui pode ser o monstro reborn. Era ou One for One ou o monstro reborn, eu acho que é relativamente próximo, a decisão ficou meio entre, ah, ok, isso pode me fazer por cards no cemitério é legal, mas por outro lado, ah, isso me faz descartar cards, é... eu não sei. Eu acabei ficando com o One for One. A decklist do main deck é mais ou menos isso, vamos dar uma analisadinha no extra deck aqui, mas lembre que não é regra, ah, eu coloquei dois de cada um dos meus monstros e eu acho que o número é realmente esse, é... você pode até reduzir aqui o... o Link 4, mas eu acho que pra finalizar alguns jogos você vai precisar de múltiplos deles, talvez. Ah... eu acho que você não vai sentir falta de múltiplos desses aqui, até porque você tem outros Link 2 e 3 que você pode acessar, por exemplo, na mesma lógica do Topologic aqui, nós temos o Trisbaena. O Trisbaena vai funcionar da mesma forma, você controla quando o seu Trisbaena vai fazer efeito e isso aqui vai te ajudar a lidar com o Spell and Traps, enquanto o Topologic vai te ajudar a lidar com monstros. Então o Trisbaena é bem legal nessa ideia aqui. De Link 2, nós temos os nossos Nightmares, além da Will Witch aqui, que faz seus monstros ficarem bem grandes, ah... nós temos aqui o... esses dois aqui talvez você não consiga fazer com tanta frequência, por causa da limitação dos efeitos aqui, mas eventualmente você acessa eles, eu acho confortável ter eles no meu extra deck e todos os outros monstros aqui, Borrel Sword vai te ajudar a finalizar jogo, Borrel Load vai te ajudar a lidar com problemas que seu oponente pode oferecer, são caixinhas de ferramenta. O crucial aqui é o Topologic, o Trisbaena e os monstros do seu deck, além do Link 3, que eu acho que é importante também para colocar esse monstro no cemitério. Bom, então é isso, está aqui a minha visão desse deck, eu espero que você tenha gostado e eu quero saber o que você acha dessa minha visão, vamos discutir aqui nos comentários, vamos ver se dava para seguir esses meus critérios, é importante que a gente siga esses meus critérios, como que daria para ter feito melhor isso aqui. Eu estou satisfeito, eu espero que você tenha gostado, se você curtiu, deixa o like, a gente se vê na próxima, até mais!